Mante notícias do mundo de lá 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 mim é o desfile das vozes, né? Alvorada novas, novas alvoradas De manhã vem ser sobre a madrugada Em vírgulo sagrado, bailava corpo delgado Bailava corpo delgado Que nunca tivera amado Amor, eu que nunca tivera amigo Se não há um segredo Em vírgulo amarei Acho que no final, aquele momento, as saias, né? São um achado de figurino, assim, porque é como se fosse cada bailarino Leva consigo as... a onda que ele... que gira em torno dele, assim E é o corpo bonito que, justamente, a canção fala, né? O poema fala Isso é também outra dessas coincidências Que, afinal, no meio delas tem um poema do século XIII Falando de um corpo bonito que dança Bailava corpo bonito Amare em vírgulo no sagrado Amare em vírgulo no sagrado Amare em vírgulo no sagrado